Olá, pessoas lindas, ruivas e maravilhosas do meu, do seu, do nosso canal ruivo. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Oliveira. Estou um pouco sumidinha aqui, mas volto com novidades. Ok, se você já gosta desse tipo de assunto de crescimento capilar, receitinha caseira, dicas, já curte o vídeo e espera eu voltar da vinheta. Oi gente, prazer novamente, meu nome é Daniela Oliveira, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, agora estou com esse microfone, né, de fone, porque, para não dizerem, né, ai, tá falando baixo, tá falando baixo, agora não estou falando baixo, agora estou ouvindo, né, pelo microfone. Enfim, vim notificar que minha última experiência com coloração foi a Haskell 8,40, com oxigenada de 20, que eu usei, no caso está até desbotada e aqui já está já com a raposinha que eu usei na base que ficou louro dourado desbotado. Tá até um vídeo aí, por que que eu não vou usar mais cloração? Porque eu estou quase 9 anos colorindo o cabelo, né, pintando o cabelo, e agora eu estou achando que ele já está muito fino, por causa de tanto amor nesse tempo todo, então eu vou cuidar dele para deixar ele crescer. Quando ele estiver mais ou menos aqui, aí, consequentemente, essa raiz que já está aqui, já vai estar aqui ou aqui, sei lá, né, aí eu começo a pintar com coloração sem amônia. Mas, se vocês querem saber o que eu fiz para ficar com esse tamanho de raiz tão rápido, eu vou falar para vocês. O segredo é o que? Canela, minha gente, é canela. Ó, ela aqui no fundo. Canela, ó ela. O que é o que eu fiz? Eu fiz o shampoo de canela, gente, eu ganhei 2 centímetros, 2 centímetros em um mês e 13 dias. Sim, o normal do ser humano é 1 centímetro e meio, até 1 centímetro e meio no mês, né. Porém, em um mês eu não conseguia 1 centímetro e meio, no máximo eu conseguia isso aqui. Então, o shampoo de canela, ele me acelerou esse 1 e meio e eu ganhei mais meio. Então, eu ganhei 2. Sendo que eu comecei nesse projeto, que eu já tinha com mais ou menos aqui. Então, era 3, tirar 1 ficou 2 e eu ganhei 2. Vai ter o vídeo no final, eu medindo com a minha mãe, medi duas vezes e vi que realmente eu ganhei. Comecei, comecei dia 13, 13 não, mentira, dia 15 de junho e acabou dia 15 de julho, 1 mês e dia 27 agora eu fiz 13 dias. Ainda sobrou esse tiquinho aqui, mas eu vou parar de usar, não vou usar mais, então já deu pra ver o resultado, né. Que aqui só é mais uma aplicação. Ele fica bem líquido. Já pega o papel da caneta aí, pra anotar o ingrediente. Tem um vídeo aqui que eu falo como é que é, mas foi muito rápido. Não deu pra explicar e agora eu vim com as provas, né, minha gente. Olha como é que tá já essa raiz. Olha, tá até sujo o que eu ia lavar hoje. Mas aqui está muito frio, está chuva, não sei como é que tá aí na cidade de vocês, então vou deixar pra lavar amanhã. Né. No caso, então, vamos para a receitinha. Você precisa de um shampoo transparente de sua preferência. Canela. Óleo de coco. Óleo de ricino. Eu coloquei um punhadinho assim. Um punhadinho. Faz assim. De canela em pau. Coloquei. Três. Ou é duas viradinhas de óleo de ricino. E... É. Duas viradinhas de óleo de ricino. Três viradinhas de óleo de ricino. E duas viradinhas de óleo de coco. Mais ou menos assim. Tem um... Eu vou deixar aqui embaixo direitinho de novo a receitinha que eu fiz. Do meu olho mesmo. Ok? Pra vocês fazerem. No caso, aí faz essa receitinha. Deixa descansar por 24 horas em um local escuro. Depois você começa a usar de uma a duas vezes na semana. Né. Eu só usava... Ó. Acordão. Eu só usava uma vez aos domingos. E deu dois centímetros em um mês e treze dias. Imagina se eu tivesse usado mais de uma vez. Né. Lembrando que você que é lactante, gestante, diabéticos e alergia a canela e a ou não se dá bem com ricino, não pode usar essa receitinha, ok? Aí procura uma outra receita aí, folha da goiabeira ou uma outra coisa também que possa, né? Também não sei se a folha da goiabeira pode, não pesquisei. Só tô dando um exemplo, ok? Então, gente. Foi isso. Olha minha raiz como é que tá. Eu não vou falar o tamanho que tá agora. Se você quiser saber, você veja até o final do vídeo, que vai tá lá quanto que foi, mais ou menos, medir duas vezes com a minha mãe. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, já compartilha, se inscreve, deixa o seu like, entendeu? E voltando ao assunto, cresceu. O que falta fazer é encorpar mais as pontas. Porém, no meu Instagram, tenho duas receitinhas que eu tô fazendo pra encorpar as pontas e também eu não vou largar de vez de cuidar com a canela. Eu fiz até um óleo de canela e eu vou continuar com o monograma, essa receitinha caseira, mas do comprimento às pontas, né? Coisas que ativa o couro, eu não vou usar mais. Por quê? O Daniel, você não vai usar mais. Eu não vou usar mais porque quando deu um mês e treze dias, no dia 27 de julho, né? Foi do dia 15 de junho a 15 de julho, um mês. 27 de julho, treze dias, um mês e treze dias. Eu comecei a tomar um suplemento vitamínico, né? E vou começar a tomar ele por três meses. Aí, eu quero esperar fazer o teste só com ele. Então, eu não vou botar mais nada pra ativar o couro, né? Só vou cuidar daqui pra baixo. Aí, eu vou continuar fazendo o monograma, vou usar meu óleo de canela, óleo de rícino, nessa receitinha. Tudo do comprimento pra baixo. Porém, pra ativar o couro cabeludo, aqui a corrente na parte viva que a gente tem, que é aí o couro cabeludo, né? Porque o cabelo é morto, né, gente? É, o cabelo é morto. Vocês não sabiam, não? O cabelo é morto. Só o que é vivo que a gente tem que cuidar é a raiz. Aí, eu só vou cuidar de lá. Então, se vocês querem dicas de como cuidar daqui pra baixo, Meu Instagram vai estar aqui embaixo. Vocês vão lá, dá uma visitinha, já me segue e já curte esse vídeo. Compartilha com alguém que quer também crescer o cabelo. Que eu fiquei, ó, chocada. Agora, vejam o que eu sei que vocês querem ver. Veja o vídeo aí no final. Deu medindo duas vezes e vendo que realmente em um mês e treze dias, cresceu dois centímetros. Ok? Beijos. Até a próxima. Tchau! Eu não tenho aquela cita que vai ser com a régua. Aqui é zero, né? Aqui é o zero. Então, zero, bem aqui no meio. Zero. E onde? Tá aqui. De ajuda de mami, só medir direitos. Negócio novo. Onde tá com zero. Aí vem, dei. Final da raiz. Pronto? Solta? Solta. Olha aí, gente. Muita raiz. Gente, ó. Três. Três, ó. Zero. Você está focando em zero. Um, dois, três. Três. Então, se eu já estava com um centímetro quando eu comecei, então, de três, que eu sou dois centímetros em menos de um mês, que vai fazer um mês, em um mês de dois meses. Em um mês e meio, quase, que eu comecei dia 15 de julho, um mês. Hoje é dia 27. Não contente, tô com outra régua pra medir. Aqui começa o zero. Então, onde que começa o zero, põe aqui. Segura aí. Aí vai rodando. Segura aqui. Pode soltar, mãe. Obrigada. Nada. Gente. Três, ó. Essa partidinha aqui, segurei bem aqui, passei no zero também, botei na raiz bem assim, gente. E as duas, deu os três centímetros, ó. Ok. Foco. Foco.